Ou seja, se você tem uma sobrecarga espiritual, eu, isso é uma opinião minha particular Você vai ter sobrecarga física e emocional Se você tem uma sobrecarga emocional, você vai repercutir no seu físico e no espiritual Isso é importantíssimo por quê? Você pega o exemplo de Elias, Elias lá em Reis 18, ele vive o auge do ministério dele Ele tem três milagres, ele vê lá Deus agindo contra os profetas de Baal Ele profetiza a chuva, ele tem lá uma unção especial que ele sai correndo Gol flash, chega na frente e já acaba Ou seja, ele era o auge talvez do ministério dele Você vira a página da Bíblia, uma página depois em Reis 19, você já vê um Elias deprimido Ou seja, um homem de Deus, um homem com comunhão com Deus Se ele entrar em depressão, ele não consegue, às vezes, nem enxergar as promessas de Deus para a vida dele Ou seja, isso é importante porque se você está em casa, você está em depressão Tua força para orar, tua força para buscar, tua força para se manter em comunhão é baixa E aí você se torna, como você disse, alguém vulnerável espiritualmente Muitas vezes você se sente culpado por não estar conseguindo buscar Então eu acredito muito, eu sou do ponto de vista que cristão não é alvo de processos espirituais diretos Eu como batista reformado, eu não acredito em possessões, etc. e tal, em vida de quem é nascido de novo Mas que eu acredito que sim, que se você está debilitado fisicamente e emocionalmente, você é muito mais fragilizado A ser alvo do inimigo de uma série de questões que a gente entende que a gente vive Eu sei que isso é polêmico, mas não vou enganar nada Não é polêmico nada Bom, eu estou procurando para essa câmera 2 aqui, eu vou responder uma pergunta de muitas pessoas que ficam pensando Você que acha que tudo é espiritual, meu filho, toma cuidado Porque às vezes você pode estar abrindo mão de tratamentos necessários e clínicos e sérios Que estão no seu corpo e que Deus dá inteligência para um homem de Deus desse aqui, para te ajudar Então você para de pensar que tudo é espiritual, porque muitas vezes é dos momentos que a gente se acha mais forte Que aí vem esse momento de rastro Se a gente vai ao dentista, ao gastro, se a gente usa óculos, a gente pode tratar de depressão O médico, tem psiquiatra no Brasil inteiro, graças a Deus E o médico, ele vai ser um auxílio, como qualquer outro profissional O doutor Ismael é o dos bons Deixa só, a Márcia ligou para cá do Rio de Janeiro e disse assim Olha, eu estou tendo uma dificuldade em anotar o endereço, acho que do Clínica da Alma Então Márcia, exclusivamente para você e para todo mundo Está agora passando aí na sua tela Vai, vamos lá 1, 2, 3 e vai, vai Samu, me ajuda aí Aí, coloca aí Olha, vou dar um conselho para você Pega o seu telefone, tira uma foto assim da tela Vai ficar aí o doutor Ismael Bonito E o endereço aí do Clínica da Alma Você nunca mais vai esquecer esse endereço Vai ficar sempre aqui Fé, endereço do Clínica da Alma E o psiquiatra, está completo Você vai ser abençoado demais Entre em contato com o Pastor Rogério e o Pastor Guerra A partir da 1 e-mail já tem uma secretária à disposição Para atender os telefonemas Inclusive os dois lá Os dois homens de Deus estarão lá à disposição Com toda a equipe para atender vocês Certo? Então, anota aí você, Márcia e todo o pessoal Que teve uma dificuldade de anotar o endereço Está aí estampado na tela Que o nosso querido Samura apertou o botão e desceu aí Gente, entrando até nos níveis de depressão O que seria uma depressão leve Assim, eu sei que é difícil falar sobre isso Porque cada caso deve ser um caso nessa questão Mas depressão leve, uma depressão moderada Até que a Lulu perguntou, a Luciana perguntou Uma depressão grave E o que pode levar isso tudo Quando não tratado? Pois é Como a Lulu diz, um abismo chama outro abismo Se as pessoas procurassem ajuda Quando os quadros fossem leves Elas evitariam de evoluir mal E ter uma repercussão muito mais grave lá na frente Assim, de uma forma bem simples Porque a gente tem uma escala de intensidade de sintomas Para a gente avaliar isso Mas a depressão leve, ela seria uma depressão Que ela não interfere na funcionalidade Ou seja, ela não interfere no trabalho Ela não interfere nas questões de escola Ela não interfere no relacionamento interpessoal Você tem sintomas que não chegam a repercutir no seu dia a dia Mas aí eu tenho uma outra pergunta Como que a pessoa descobre que está com depressão Se não interfere na... Sim, porque a gente até bem que é o falso deprimido Às vezes até pelo nível de sentimentos que ela tem Por exemplo, eu posso ter uma tristeza que não passa Eu posso estar sentindo uma perda de energia Eu posso estar dormindo mal, mas eu vou no tranco Eu vou na fé, eu vou para o trabalho já pensando em voltar Tudo é muito custoso Aquilo que eu fazia em produtividade era excelente Agora eu já tenho que me esforçar muito mais para fazer Ou seja, a pessoa tem a ciência de que ela não está bem Que está tudo mais difícil De que ela está hiperdimensionando as coisas ruins Ou seja, ela está olhando para a realidade Está tudo mais sem cor, está tudo mais cinza Está tudo mais difícil Mas ainda não conseguiu atrapalhar essa dinâmica social Os quadros moderados, a rigor, já começam a atrapalhar Então a pessoa já não trabalha direito Ela já não produz, ela já tem dificuldades de relacionamento A perda cognitiva, ou seja, para estudar a memória A concentração, a energia já é prejudicada E os casos graves, normalmente, são pessoas que já têm ideação suicida Ou têm sintomas psicóticos O que é isso? Há pessoas que têm depressão mais grave Porque elas têm alucinações Ou seja, elas veem coisas, elas escutam vozes Não é esquizofrenia Ou seja, depressão também dá surtos Algumas pessoas surtam não por serem doenças psicóticas Mas porque têm depressão Então, a gente pode dividir assim, leve, não atrapalha Tanto a moderada já repercute no social E a grave já são pessoas que têm ideação suicida Ou têm esses sintomas psicóticos Casos, por exemplo, são uma questão para quem está em casa Você está lidando com alguém, aconselhando um amigo Que tem ideação suicida Essa pessoa tem que ser encaminhada rapidamente para um profissional A gente tem muito preconceito hoje Os tabus de que quem fala não se mata Ou de que quem é cristão não tenta suicídio Isso é uma mentira As pessoas que se falam Mesmo que elas repitam esse discurso por anos Uma hora elas podem tentar suicídio Então é muito importante a gente aconselhar essas pessoas A procurar ajuda personal Agora, algo que é interessante Muitas pessoas chegam nessa apatia Nessa falta de energia Essa falta de alegria mesmo E é comum que as pessoas percebam Porque você chega num momento alegre Chega de repente numa festa Ou num momento de descontração E a pessoa está apática, está triste Ou seja, é muito comum as pessoas identificarem E fazerem alguns comentários em relação a isso O que gera mais culpa na pessoa que está deprimida Como lidar com essa situação? Até uma dica para as pessoas de casa De repente estão relacionando com essas pessoas Estão desanimadas Qual que é a melhor forma de abordar essas pessoas? Existe o co-depressivo? Olha, existe sim Eu brinco às vezes com os pacientes Que a depressão A pessoa não é um carro velho Que ela vai pegar no tranco Ou seja, o deprimido ele escuta muito assim Você tem que reagir Você tem que lutar Você tem que buscar mais Você tem que orar mais Você tem que sair dessa E normalmente, na maioria dos casos A pessoa não consegue sair sozinha O primeiro ponto da família É ela reconhecer Que aqueles sintomas Eles não são normais Ou seja, você está lidando com alguém doente Se você tem alguém que está com febre Se você tem alguém que está com dor de lente Você vai fazer o que? Você vai encaminhar essa pessoa para buscar uma ajuda A mesma coisa é a depressão A gente não pode subestimar a depressão E outro ponto Além de não reforçar a culpa Não vir com estratégias espirituais Que não vão acrescentar nada Jesus era muito nisso Ele ouvia muitas pessoas antes de falar Então, às vezes, alguns aconselhamentos são muito pesados Olha, isso é porque você não está orando Você está em pecado Tem alguma brecha na sua vida que você não fez Tomar esses remédios não é de Deus O crente não tem depressão Ou seja, essas atitudes Não tem motivo para isso Essas atitudes espirituais De uma teologia E hoje é terrível Que a gente vive a teologia da prosperidade A confissão positiva Que elas colocam um peso muito grande nas pessoas Que o cristão tem que Super homem e super mulher Supercrente Não pode ser real Deixa eu só falar com a pessoa de casa o seguinte Muita gente tem perguntado sobre o tema depressão Mas também sobre temas que nós já tratamos aqui no programa Como, por exemplo, a inveja Chegaram várias perguntas sobre o tema Nós tratamos, falamos muito insistentemente sobre o assunto Inveja, assim como estamos falando sobre depressão E vamos falar ao longo dessa semana também sobre depressão Então você pode acessar Redesuper.com.br Barra de Tudo um Pouco E ali sempre você encontra os programas do Clínica da Alma Para tratar, para tirar dúvidas dentro dos temas Que você talvez ouviu a gente citando aqui Mas não teve a oportunidade de acompanhar a sua dúvida Então é só acessar Redesuper.com.br Barra de Tudo um Pouco E o programa Clínica da Alma Está exibido ali Os que já passamos E você pode interagir Sugerir temas conosco Vale lembrar os nossos canais de interatividade 3253-3320 É o telefone para falar ao vivo O e-mail Clínica da Alma Arroba Redesuper.com.br E o Twitter Arroba Clínica da Alma Para fazer suas perguntas E interagir conosco E eu queria perguntar para vocês Rogério também O Pastor Guerra E o Ismael É possível ter uma depressão voluntária O indivíduo Ele toma atitudes Que acaba dizendo que ele está escolhendo Ficar deprimido Ou não Ela sempre vai ser uma doença involuntária Não, a gente tem que A gente tem na psiquiatria Transtornos de simulação Ou Vamos usar um termo popular Um ganho secundário Lógico que você Tem pessoas que simulam Doenças psiquiátricas Para algum fim Geralmente é lucrativo Para algum benefício previdenciário Para algum afastamento do trabalho Para algum ganho das relações sociais Para a família dar atenção Mas isso É muito importante a gente deixar claro Isso não é o comum Não é a regra E a gente nunca pode Aconselhar alguém Partindo desse pressuposto De que a pessoa está simulando alguma coisa Até que a gente tenha Todas as evidências do contrário A gente tem que encarar a pessoa Como alguém doente Porque é muito comum A gente ver pessoas graves Que a família Você chama o consultório Você conversa E a família não acredita Só acredita às vezes Quando acontece o pior Uma tentativa de suicídio Uma agressividade com alguém Uma agressividade consigo mesmo Ou seja, apesar de existir esses casos Não existe uma Entrar em depressão espontaneamente Isso não exige Se há uma simulação Aí nós temos um outro problema Que a gente tem que lidar A pessoa está fingindo Mas ela está fingindo Mas não é uma depressão clínica Tem uma pergunta muito interessante Que chegou com parte da nossa direção Que é a seguinte Ser um bom ouvinte já é difícil É uma qualidade que a gente adquire Ao longo da liderança E aprendizado mesmo O Tiago fala sobre isso Mas ouvir alguém que tem depressão É dificílimo Porque a pessoa sempre está murmurando Sempre está reclamando E coisas que estão internas A gente não está desmerecendo O que é falado Mas a pessoa sempre tem Essas mazelas para falar Porque é aquilo Que o coração dela está recheado Doutor Como ser um bom ouvinte Pastor Guerra Também Pastor Rogério também Como ser um bom ouvinte E ter uma atitude positiva Diante de alguém Que está cheio do negativismo Cheio do Deprimido mesmo Acabado por dentro Como a gente passa para ouvir E não é conivente Ou também Condepressivo Porque essa é a diferença A gente fala assim Você não pode ficar Olha, vai Não, levanta Eu te ajudo Eu estou aqui com você Porque você vai acabar Trazendo um peso sobre a pessoa Mas como então Reagir diante de uma pessoa Que está tão mal E o pastor Rogério O pastor Guerra Juntamente com o Ismael Que atende no consultório Deve ter muitos exemplos Porque às vezes você já sabe Qual é o caso da pessoa Mas até que tanto Que você tem que ficar ouvindo Aí vocês também podem Contribuir A pergunta é muito boa É, tem umas regras assim Gerais Primeiro assim A Bíblia diz que a gente Deve confessar uns aos outros Para ser curados É interessante Porque a gente Confessa para Deus Para ser perdoado Mas o ato de falar Uns com os outros Produz cura Jesus era mestre nisso Em ouvir as pessoas O primeiro ponto Que eu vejo na questão Da depressão é o seguinte Encontros pontuais Não produzem tantos resultados Se você quer realmente Ajudar alguém com depressão Tenha vários encontros Com essas pessoas Não é o tipo de aconselhamento Que você faz uma hora Eventual E joga a pessoa na sociedade Não Acompanha Dá um suporte Tenta ajudá-la A resolver algumas demandas Que você acha Que você consegue resolver Isso se tratando De aconselhamento cristão Segundo Você tem que Para ser um bom ouvinte Você tem que vencer Preconceitos religiosos Você não pode ser alguém Que tenha uma fé Que coloque mais culpa Mais peso Do que as pessoas Estão já vivendo No seu dia a dia Ou seja O bom conselheiro Para a depressão É alguém sem máscaras Terceiro Não fazer julgamentos morais Até a hora De lidar com o pecado Ou com as dificuldades Das pessoas A gente tem o tempo Exato para lidar Com essas coisas Essa pessoa já está Num processo mal E a gente quer Que ela mude A vida inteira Em uma semana E a gente sabe Que o Deus da graça Que a gente serve Ele não trabalha assim Sim E um outro ponto A gente não precisa De falar muito Isso é uma questão Ah, mas eu não sei O que falar A maioria das pessoas Se sentem aliviadas Só de elas conseguirem Colocar para fora A sua dor E a sua angústia Às vezes chorar junto Abraçar Ouvir e escutar Aquilo já produz alívio Acontece muito Nos consultórios Nos gabinetes pastorais As pessoas às vezes Vêm Elas iniciam a medicação Que demora duas Três semanas Para fazer efeito Mas com dois Três dias depois Elas se sentem mais aliviadas Não é a medicação Porque elas colocaram para fora Então o bom ouvinte Ele tem que falar Às vezes menos E ter um bom embasamento De vida E o último Se alguém pretende No trabalho da igreja Lidar com depressão Tem que ser alguém Emocionalmente saudável Trabalhar com cura interior Trabalhar com acompanhamento De depressão Não deve ser alguém Que esteja emocionalmente Instável Doente A pessoa tem que estar saudável Senão ela vai adoecer junto E para isso nós temos aqui Dois pastores exemplares A gente quer que vocês Dêam os exemplos E logo em seguida O pastor Rogério Vai falar sobre Os eventos Que vão acontecendo Nesse ano Uma das coisas interessantes Quando a gente atende Em depressão Muitas vezes a pessoa chega Ela fica 40 minutos chorando E a gente fica esperando Eu já fiquei 40 minutos Esperando a pessoa chorar Tchau Tchau